Tudo o que eu já vivi, tudo o que vim aprender Tudo o que eu já vivi, tudo o que vim aprender Tudo o que eu já vivi, tudo o que vim aprender Quando é preciso parar, quando é preciso correr O que eu não posso calar, o que eu não devo dizer Você deve ser o meu calma Você deve ser o meu calma Você deve ser o meu calma Você deve ser o meu calma